Oi, tudo bem? Eu sou a Judite e hoje eu vou fazer um requeijão de batata. Você já pensou que você pode fazer um requeijão com apenas três ingredientes? Às vezes a gente abre a dispensa e não encontra muita coisa para cozinhar, mas a cozinha vegetariana é tão versátil que você pode com poucos ingredientes, com uma batata, com castanha de caju e com limão, fazer um queijo maravilhoso. Antes de eu começar a receita, deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve aqui porque a gente tem uma meta de alcançar 300 mil inscritos esse ano e a gente só vai conseguir isso se você ajuda a gente, tá bom? Para essa receita eu preciso de uma batata bem cozidinha, mais ou menos uma xícara de batata. É só colocar no liquidificador e eu vou usar também um pouquinho da água. Então eu já coloco um pouquinho aqui no fundo, depois se precisar eu coloco mais. A água é só para ajudar a bater, então se você quiser um queijão mais líquido, por exemplo, se você for usar na lasanha, que a massa é seca e você quer bem líquido, você põe mais água. Se for para passar no pão, você pode colocar menos água e deixar ele mais denso. E a castanha de caju, eu já deixei de molho por quatro horas, você pode cozinhar também se você esquecer de deixar de molho. E não esquece que a água da castanha de caju você descarta porque ela contém antinutrientes e é melhor não usá-la. Vou colocar o sal também. Esse requeijão é bem neutro, então eu não preciso colocar outros temperos, porque assim ele fica mais versátil. E também vocês vão ver que o sabor dele, nossa, é inacreditável. Para finalizar, eu vou espremer um pouquinho de limão, porque o azedinho do limão dá o toque final no sabor desse requeijão. E dou mais uma leve batida. Eu vou provar o sal para ver se ficou bom. Eu acho que queijos e requeijões devem ter o sal na medida certa, porque se for um pouquinho sem sal, ele vai ficar insonso e não vai ter aquele saborzinho. Eu vou provar esse requeijão maravilhoso com as bolachinhas de água e sal que estão aqui no card, são maravilhosas e ficam muito bem com esse requeijão. Eu não sei explicar de onde que vem o gostinho do queijo desse requeijão. Deve ser da castanha de caju, não sei. Acho que a combinação da batata com a castanha de caju foi perfeita. Faz aí na sua casa e depois me conta aqui o que você achou. Tá bom? Tchau! Beijo!